O meu nome é Maria Amélia Ferreira e sou candidata à Câmara Municipal Marco de Canaveses para vencer. Para vencer o desafio eleitoral, mas sobretudo para vencer o desafio de cumprir a missão de melhorar a vida das pessoas desta terra. Esta é, por isso, a candidatura que ambiciona fazer mais pelas pessoas. E que pensa naquilo que mais precisam as pessoas que aqui vivem, que aqui trabalham, que aqui estudam e, acima de tudo, que aqui querem ser felizes. Esta candidatura assume três estes estratégicos que se organizam em três polos dinâmicos. O polo industrial, o polo da educação e o polo da saúde social. O polo industrial é um dos que me comprometo a desenvolver. Dedicado, sobretudo, aos adultos ativos, aos que trabalham, aos que não trabalham, mas que querem ter uma oportunidade. A criação de condições favoráveis à instalação de novas empresas no Conselho é, para mim, uma prioridade esquecida há muitos anos. O segundo polo é o da educação e do ensino superior. Dedicado aos jovens estudantes que gostariam de ter, no marco de canaveses, mais oportunidades. Finalmente, o polo a que chamo de saúde social. Através da união das forças do Conselho, onde a Santa Casa da Misericórdia, que liderei nos últimos anos, e cujo trabalho social é reconhecido, ocupa um lugar, mas onde todas as outras instituições precisam de novas dinâmicas e de mais apoio. Esta é a candidatura de todos aqueles que, tendo ou não tendo partido, querem pôr as pessoas em primeiro lugar. Querem mais qualidade de vida, querem mais economia, mais emprego, mais e melhor ensino, e que todos tenham uma oportunidade de vida digna aqui no marco de canaveses. Não o farei nas capas de revistas nem nos títulos do jornal. Não o farei a cortar fitas de obras adiadas nem assumindo os louros do trabalho dos outros. Irei fazê-lo com aquilo que toda a minha vida tive para dar aos outros. O meu trabalho, a minha dedicação ao serviço de todos. Juntos faremos mais pelas pessoas. Juntos faremos mais pelas pessoas.